Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, com o mês de setor rapazes, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o react do Marcelão, é um vídeo bem bacana, onde vocês mandam os vídeos pra mim e eu vou analisando o seu trade. Você vai contando ali pra mim, todo o seu estudo, todas as suas marcações, porque que você executou a ordem, eu vou ali olhando pra ver se você fez tudo certo. E o bacana disso é que acaba gerando muito conteúdo foda, muito conteúdo técnico, cada um opera de um jeito diferente, então a gente consegue passar algumas dicas bem bacanas aí. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos, ajuda o Marcelão aí, pô, a crescer o canal, porque eu tô sabotado lá no Instagram, Instagram me sabotou, não tô aparecendo pra mais ninguém lá, pra poder falar mais nada, né? Aqui no YouTube eu não sei como é que é, mas também não vou nem arriscar falar mais nada não, então vamos que vamos. Valeu, então se inscreve aí, manda pra 50 amiga aí, vamos bugar o algoritmo e manda pra 50 amiga aí pra nós. Ai, 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 agora eu vou falar aqui do Luiz Simão, Luiz Simão, filho, vamos lá. Luiz Simão! E aí, Marcelão? Chau SD. Já dá pra ver que o Luiz Simão fez aqui a marcação famosa do Chau SD, essa aqui é a marcação mais famosa do Brasil, cara. Essa marcação tem 3 anos, eu particularmente sempre falo, né, eu já trombei uns 20 caras aí que tatuaram essa marcação aqui, os famosos números 1878, 1762, não tá fino não, isso deixou uma beiradinha aqui, tem que colar lá, tá? Aqui mais ou menos 1762, ele replicou a marcação do Chau pra cima e fez aquela fatiada lá que eu ensino por aí na internet, método 5.8, por aí vai. Foi fatiando aqui o gráfico e vai definir as entradas dele por aqui, beleza? Esse estudo aqui é bem famoso, a maioria de vocês aí já conhece esse estudo, vamos ver o que ele fez aqui. Simão não, mas aqui no M15, as linhas de vermelho são máximas. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos voltar aqui. E, é, então percebe aqui, ó, que nós temos aqui uma tendenciazinha de alta, né, o mercado repicou aqui nessa linha da expansão da linha do Equador aqui certinho, e aí ali vai subindo. Temos aqui o da semana passada atestado, teoricamente aqui, força compradora, tá? Já dá pra olhar de cara aqui, operações mais favoráveis pra compra, eu iria mais confiante em venda ali, em alguma região pra cima aqui na linha, voltando dois níveis M15 pra cima ou por aqui pra baixo. Na região que tá aqui, só dá pra pensar em compra, vamos ver o que ele fez aqui. Já tô cantando a bola já, hein? Semanal, olha aqui no M15, as linhas de vermelho. Linha do Equador. Máxima e mínima da semana anterior, né? Máxima e mínima. Aí eu faço essas marcações também pra me ajudar e venho fatiando, 50, até chegar no preço, né? Eu procuro um canalzinho ali pra aproximar o preço, senão eu ajusto elas nessas marcações mesmo de máxima e mínima. E aqui tá acontecendo padrãozinho, né? Ficou canal de referência aqui, zona meu aqui pra cima, evitei essa primeira compra. Se ele retornar, né? Entrar pro canal de referência de novo e agora um pênalti, né? Se finalizar assim, é uma entradinha. É, aqui ele tem as linhas de coisa, eu fico meio confuso o gráfico. É sempre interessante vocês dar uma limpada no gráfico, tá? Tipo, o que for linha de M15, configura ela pra aparecer só no M15. O que for linha de semanal, configura pra aparecer no semanal e no M15. Entendeu? Se você operar M1, semanal M15 e M1. Aqui ele fez também as linhas de expansão da M15 e M1 da semana passada, que eu também já ensinei muito essa estratégia. E basicamente temos aqui o preço em cima da linha do Equador, como eu falei lá, ele fatiou bem aqui o gráfico. Temos aqui o preço pertinho de uma linha do Equador. Ele falou que as linhas em vermelho são as marcações de M15 e M1. Porém, eu não entendi se tá fatiado, se ele fatiou bastante, porque são muitas linhas. Geralmente marcação de M15 e M1 são duas linhas ali, ou três. Talvez fatiadinha ali já dá. Teoricamente, ele fez aqui um canal de referência e fez aqui uma zona neutra. Comando figurino, padrão, tendência de alta, mercado foi ali em cima. Padrão FIMA de lateral aqui, ó. Plof, plof, padrão FIMA de lateral. Voltou no pullback. Repica dois ali, entende? Já poderia ter ido aqui, sem dó. Poderia ter descido o cacete aqui. Stopzinho fora da caixinha, como manda a regra da FIMA. Ele estaria no trade até agora e estaria no retorno. Não pegou aqui, ele pode pegar aqui de volta. Perfeito! Aqui é agressivo, né? Porque se for aplicar o padrão FIMA de lateral, percebe que o mercado lateralizou aqui, ó. Ele deu uma lateralizada, tá vendo? Ou seja, ele fez o pullback, lateralizou e tá seguindo o padrão FIMA de lateral. A entrada mais conservadora seria aqui em cima, ó. Aqui em cima seria mais conservador e tal, eu gosto dela. Mas também tudo bem, uma mais agressiva aqui pela tendência de alta e pela continuação de tendência de entrar no meio da onda. Ele veio no comecinho da onda. Vamos ver que o cara tá certo, hein? O cara tá fino, hein, meu irmão? Você fica dando mole aí pra vocês verem, ó. E a dual D, mesmo padrão, né? Começando pelo semanal, mas fatiada com máxima inígima também da semana anterior. Só que aqui já ficou formado o penal FIMA dentro dessas marcações, mesmo. IPEI. Já, vamos ver agora o que ele fez aqui, o resultado dele. Opa! O cara deu uma puxada, ó! Ó, ó! Uh! Nossa senhora, meu irmão! Agora eu entendi por que o bicho tá falando mole, é? Primeiro vídeo especificando tudo certinho, onde que dá para os possibilizados. E tal? E aí está. Bela entrada, meu irmão. Aí, ó, depois fala que a Marihuana faz mal, ó. E o bicho tá até mole, nem tá falando mais nada. Já tá, fala... Bela entrada ele fez aqui. Depois fala que a Marihuana faz mal, ó. O bichão foi uma bela de entrada aqui, ó. Ele poderia... Ele entrou um pouquinho atrasado, tá? Ele poderia ter entrado aqui, testou a linhazinha aqui, tá vendo? Que é uma referência pra ele, né? Voltou dois níveis. Como eu falei, tendência de alta, couro no gato. Poderia ter entrado aqui também, couro no gato. Entrou na próxima, sem problema nenhum. Colocou ali canal de referência. Não entendi como é que foi o canal dele. O canal dele tá um pouquinho maior, né? Eu faria o canal mais ajustado, tá? Por isso que a minha entrada poderia ter sido antecipada. Se o canal dele ficou um pouquinho maior aqui também, não tem problema. Ele fez aqui um pouquinho atrasado, mas certo, tá? Não tem problema nenhum. Stopzinho fora da caixinha, seguiu a entrada, o mercado voltou. Não foi mão de alface, tá vendo? É isso que eu falo, cara. O cara não foi mão de alface. Aqui ele não teve espaço pra travar no 0x0, tá vendo? O comportamental puro, ó. Não foi mão de alface. Por isso que eu falo, gente, vocês estão operando, faz o estudo, vocês sabem fazer o estudo. A maioria de vocês aí são boas analistas. Cara, fez o estudo, tá operando em M15, aperta a porra do botão e sai da frente do PC. Vai fazendo alguma coisa, vai dormir, vai tomar cachaça, vai pra trabalhar, vai fazer alguma coisa. Não precisa ficar na frente do PC, entendeu? As melhores operações são aquelas que você acaba saindo. Se você ficar na frente do PC, você acaba fazendo merda. O stop já tá lá, o take já tá lá. Deixa o trade rolar, que a maioria dos trades vai ser bacana. E se tiver que pegar o stop, vai pegar. E acabou. Tem que ter o gerenciamento de risco. Então aqui percebe que ele segurou bastante o trade, ó. Tá vendo? Ele segurou muito o trade, segurou bastante. O mercado não chegou nem perto do stop dele. Se chegasse também, tava ali no gerenciamento. Blá, 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 blá. Rompeu, ele trava no 0x0, né? E faz um takezinho bonitão lá em cima. Belo trade, cara. Belo trade, belo trade, belo trade, belo trade. Mas já deu pra ver que ele segurou o trade, entendeu? Cadê a palavra, viu? Essa é a vantagem do gráfico aberto. Eu consegui ver aqui o canal de referência. Por isso que eu falo pra vocês, manda o gráfico abertão pra mim, entendeu? Esse aqui tá legal esse vídeo. Pode mandar no esquadrão aqui. Canal de referência, zona neutra. Ele poderia ter entrado aqui, como eu falei, ó. Mercado Textor, ele poderia ter entrado ali. Ele entrou um pouquinho atrasado, tá? Mas poderia ter entrado aqui. Perfeito? As duas ainda peguei um pouco atrasado, mas foi buscar o alvo. Como eu falei, entrou atrasado, né? Ele mesmo viu. Mas pegou bem, buscou o alvo. Poderia ter virado mão pra venda ali depois. Depois compra de novo. Tem que compra e venda o dia todo, tá? E aí, pessoal. Parabéns pela entrada. Vamos lá mais um aqui. Salve, salve, galerinha do canal do Marcelão. Breno Oliveira. Eu vim aqui compartilhar com vocês uma entrada minha bem bacana, onde eu tomei um stop. Quero ver quem vai mostrar o stop. Mas eu quero ver, mostrar o stop. Vamos começar lá pelo Maca, aquele famoso estudo do Marcelão, da Firemate Club, né? Venda Oliveira, vamos lá. A referência, replicou ela pra cima e aqui aplicou aquela rabelada que o Marcelão compartilhou com a gente, que foi esse rompimento aqui e a gente replicou pra cima aqui. Esse aqui é o padrão de qualidade que eu quero pro canal. O cara mostrou a cara, tá falando bem, entendeu? Tela aberta, tela aberta ajuda a gente a olhar, entendeu? Basicamente aqui, Shaw SD, tá? Aquele famoso estudo Shaw. Replicou, ele tá usando o padrão Firemate Rabelada aqui, naquela rabeladinha que veio pra baixo aqui, ó, ele replicou lá pra cima e tal. Ela tá aqui, ó. Só pra vocês entenderem, né? Aquele padrãozinho que eu já ensinei em tanta live e em tantos vídeos. E ele tá operando meio que por ela ali. E ele tomou isso, tá bom? Vamos ver o stopzinho dele. De antemão aqui, deixa eu só ver aqui. Eu não sei se foi operação dele aqui ainda, não deu pra ver o que ele fez. Mas de antemão aqui, a gente teria aqui um pouquinho da força vendedora ali, tá? Porque o mercado, ele veio forte pra baixo da linha do Equador aqui do 1936. O 1936 é uma referência muito forte. Ele veio pra baixo do 1936. Fechou meio aquele que vocês chamam de martelinho, né, cara? Aquele padrãozinho de quente lá que vocês colocam as porcariadas lá. É um quentezinho de indecisão que ele deixou ali bem em cima da linha do Equador. E teoricamente ali, o mercado pode perder o 1925 aqui pra baixo, tá? Esse repique aqui e essa vela de retorno aqui, já é o suficiente pra entender que a gente teria ali possivelmente mais favorável a força vendedora. Mas possivelmente que pra força vendedora é porque ele chegou aqui, né, no 1878. Cara, no 1878 é aquela resistência bem forte. Aquele suporte aqui, né? Era a resistência aqui embaixo e tal, e virou o suporte. O mercado chegou nela ali e ele voltou nesse retorno de 50. Aqui, ó. Paf! Quando você vê uma velona dessa aqui forte e tal, e uma decisãozinha aqui, cara, as compras ficam muito mais confiantes aqui em cima. Aqui são compras um pouquinho mais agressivas, entendeu? Por que que eu não gosto de fazer essa compra aqui embaixo nesse momento? Porque se caso o mercado perca a linha, cara, você tá perdendo chance de vender porque você tá comprado, entendeu? Então era melhor ter esperado a venda ali. Mas vamos ver o que ele fez aqui. Vamos começar lá pelo mapa. É, então no estoque. Tem que mostrar o estoque também, tem que mostrar. É, onde pegou essa vela de referência, replicou ela pra cima e aqui aplicou aquela rabelada que o Marcelão compartilhou com a gente, que foi esse rompimento aqui. E a gente replicou pra cima aqui, que é um canal aqui que já tem trabalhando dentro dele o preço há umas boas semanas aí. Vamos jogando lá pro M15. Já passou um pouco aqui da onde foi a minha entrada, mas foi bem bacana, eu achei legal. E tá aqui, ó. Bom, quem tá na Firmity Club lá sabe que aqui o 1936 é uma resistência muito forte, tá sendo bem difícil de romper ela. Então o preço bateu lá, eu já tinha feito a operação, essa aqui eu entrei mais pelo Educacional, que eu sou um cara que não vive no mercado ainda, eu estou estudando pra isso. Então, eu peguei aqui, rapaziada, basicamente, isso daqui é a Rabelada, né, é o canal da Rabelada, eu tracei os 50% dele aqui. Ó, o cara é padrão qualidade, hein, esse cara tá fora, hein, esse é bom. A estratégia da Rabelada, deu essa rompidinha aqui dos 50, eu peguei, marquei esse canal, repliquei ele aqui pra cima e fiquei no aguarde, né, rompendo aqui pra compra, rompendo aqui a venda. Ele aplicou o padrão, foi meio de lateral aqui, esse vídeo é muito bacana, cara, a gente consegue passar muita informação em poucos minutos, tá ligado? Aqui ele aplicou o padrão, foi meio de lateral, o mercado rompeu a linha, deixou esse fundo, quando volteu pra cima, ele replicou a linha pra cima, percebe que o mercado lateralizou. Esse padrão vai permitir que você entenda ali, possivelmente, onde tá essa lateral. Ele fez um canal bem curtinho aqui, eu gosto do canal curto dele, perdeu o fundo, couro no gato, vendeu, botou stop fora da cachorra e tomou o stop. Esse stop foi certinho, eu acho que você não operou errado ali, na minha opinião, né, cada um tem uma visão. Mas pra mim a operação foi boa e, cara, é aquela operação ali que quando rola, toma o stop e acabou, entendeu? Não tem muito o que fazer. Pra mim foi uma operação inteligente, percebe que depois o mercado caiu muito, tá vendo? Ele tava vendido e o mercado caiu muito, porém, esse retorno todo aqui, pra mim, não vale a pena ficar segurando. Então você imagina, cara, coloca lá 30, 40, 50 de Lorde, meu amigo. Você vê isso aqui, eu prefiro stopar aqui embaixo e depois tentar pegar algum retorno, entendeu? Então, basicamente aqui ele entrou, não teve a chance de colocar no 0x0. Então tivemos aqui a entrada aqui, quando perdeu a família de lateral. Expandindo o canal aqui, como o dele ficou muito curto, cara, ele poderia ter pego um canal inteiro desse aqui, tá? Aqui ficou muito curtinho, mas vamos pra que ele jogasse mesmo curtinho. Teoricamente ali ele não ia ter a chance de travar no 0x0. Assim, é difícil olhar por aqui, tá? Mas teoricamente não teve a chance de travar no 0x0. O mercado veio, subiu um pouquinho, volta um pouquinho pra lá, e aí, vop, 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 vop. Eu achei o seu stop meio curto, cara. Você colocou o stop praticamente dentro do canal aqui de referência, tá vendo? Dentro da zona neutra. O legal é ele um pouquinho pra fora, tá? Não muito em cima dali, um pouquinho pra fora, mas também ele faz diferente, porque ia pegar o stop do mesmo jeito que o mercado foi lá pra cá do caralho. Então ia pegar do mesmo jeito o stop dele. E depois ele repica. Então, foi um stop super normal, super natural, super tranquilo. Agora eu vou falar um pouquinho da continuação dele aqui pra gente finalizar o vídeo. Então, ponteu aqui, executei a venda, o mercado andou, não tive a opção de pôr no 0x0. Lambeu lá o 0x0, mas não fechou, então não botei no 0x0. E aqui acabei levando o stop, porque esse deu uma espirada aqui pra cima, depois voltou ali pro ciclo normal, né? Pelo menos por enquanto dele, que caiu, né? Foi lá pra baixo. Então, achei bem bacana essa operação mesmo tomando o stop, foi bem legal, achei que foi bem analisado, porque o meu take ficaria aqui próximo dessa linha do Equador mesmo. Então, é isso rapaziada, tamo junto, um forte abraço. Tá vendo aquela, aquilo que saiu pra fora aqui, aqui tá o 1936 dele, tá vendo, ó? Aqui tá o 1936, tá vendo, ó? Presta atenção que eu vou falar aqui agora pra gente finalizar com chave de ouro. Ali deixou uma sombrinha pra cima do 1936, tá vendo, ó? Deixou a sombrinha ali. Então, ele tava vendido aqui, que pra mim é uma venda boa, a continuação aqui desse repique de tendência, pra mim eu faria muito essa venda, tranquilaço. A compra, na minha opinião, ficaria pra cima do 1936. E olha o que que aconteceu. Olha o que que aconteceu aqui pra gente finalizar. Temos aqui o 1936, ó, lá no M15. Então, percebe que ele toma o stop aqui, o mercado pega o stop dele. Ele poderia ter replicado aqui, canal de referência, zona neo, ter sido extremamente agressivo. Caberia uma compra aqui. A vantagem de comprar aqui e ser agressivo às vezes, é que ele consegue entrar antes do estouro, entendeu? Ele vai segurar um pouquinho, o mercado volta no stop, não pegou o stop. E ele conseguiu segurar ali antes do estouro e pegar ali o estouro. Se ele não entrou por aqui, mais agressivo, e ele deixou pra entrar lá no 1936, é uma questão que tem... O padrão 5Mate aqui do ciclo do canal, que é o seguinte. A primeira vela que rompeu depois do stop dele foi o Kid Bengala, tá vendo? O Kid Bengala foi a primeira vela que rompeu após o stop dele. Tá vendo? Kidzinho Bengala. Quando acontece o Kid, você vai pegar o canal, vai replicar o canal, lá pra cá do caralho, lá pra cabecinha do Kid, deixa lá na cabeça do Kid, rompeu, tu tem a entrada por ali. Não chegou a risca, mas é por ali, porque eu estou desenhando. Cara, você entrando por aqui, dependendo do seu take, o take de um nível, o take de dois, pegaria o seu take pelo tamanho do seu canal que você fez aqui embaixo, né? No mínimo, você sairia no 0x0, tá? Você sairia no 0x0. Aplicou o ciclo do canal aqui, nós temos duas situações. A entrada de venda mais agressiva, tem que avaliar onde ela pode ser feita, geralmente no nível 1 de confiança, que não era o caso aqui, tá? Bem voltando aqui pro seu canal, poderia ser um pullback, se fosse um pullback, estava fudido. Ah, poderia ter feito uma venda mais agressiva aqui e a venda mais legal, a venda mais possível aqui, a venda mais bacana e conservadora seria quando o mercado voltou pra baixo da linha do Equador de novo. Olha o quanto que o mercado caiu, ó. Então ali teria uma venda linda. Percebe? Entrou, força compradora, evitou o Kid, fez a sua comprinha lá quando rompeu a cabeça do Kid, sai no 0x0, faz um take curto, como eu mostrei aqui, e fica de olho no retorno. Tem medo de fazer agressiva aqui? Também não gosta. Acabou de entrar no ciclo do canal. O que que eu faço? Entrou pra dentro do canal de novo, linha do Equador rompeu pra cima, rompeu linha do Equador pra baixo, couro no gato aqui seria uma venda do caralho, uma venda linda. É ali que tinha que vender. Fechou! Esse aqui é o Breno Oliveira, parabéns pelo vídeo. Esse aqui é o padrão de qualidade que nós quer, pô. Manda um videozinho bonito, tela aberta, áudio legal, vocês mandam de qualquer jeito, pô. Vocês mandam lá, gravando teatro desse aqui, pô. Pelo amor de Deus. Não, não pega a porra do céu, eu não vou nem ver mais. Eu tava o primeiro a vir porque agora eu não vou ver mais não. Valeu! Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamo que vamo. Canal mais cedo do Brasil, finalmente a técnica mais utilizada em países da língua portuguesa. Valeu? Vamo que vamo. Tê aí! Tchau! 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 Tchau.